Salve, salve galera, estou aí para mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui eu vou estar fazendo um vídeo review aqui galera Dessa MP45 aqui ó, de iSoft A famosa UMP, da HK, tá ligado galera? Dessa caixa preta aqui ó Comprei outra dessa galera ó Essa aqui é a minha atual, que vocês sabem Aqui ó, essa aqui ó, que eu já tinha E comprei outra Como é uma arma muito boa galera, eu comprei outra dessa Era uma submetralhadora de polímero, tá? O material dela é bem bom E paguei barato nessa arma aqui galera Paguei 700 pila no mercado livre Tem várias lá galera, se você gosta de iSoft Tá interessado numa arma dessa aqui Eu vou estar deixando o link na descrição aí Dessa arma aqui galera Que é uma arma muito boa O magazine dela galera Capacita 400 bebês mano 400 bala, falar assim, linguagem de traficante 400 bala mano Que é bem leve O magazine dela é de plástico Tá? Como eu tô com a mão só galera Nossa, que merda Com a mão só aqui ó Mas ela é bem responsa Coroa irrebatível Tá? Coroa irrebatível Bateria A bateria que vem Bateria boa Dura em média 7 horas Direto Bico laranja Tem que ter o iSoft Trilho aqui ó Pra você colocar um Uma lanterna Tem trilho superior aqui também Na parte de cima tem um trilhozinho superior Pra você meter um head dot Bem responsa Tem um trilho aqui superior Que você pode meter um head grip Bem top Ela tem um modo Travado Semi E alto E Obdestro No caso que você pode Destravar desse lado de cá também E pesa em média Um quilo e novecentas grama Bem responsa E é isso aí galera Quer trazer esse videozinho Tem a alça de mira aqui ó Acoplável na frente Que não move E atrás aqui move Como eu tô com a mão só Não tem como mexer Essa arma aqui é bem boa Bem leve E eu gostei dela né Toco comprei duas Duas dela Bateria bivolt Pode carregar Tanto no 220 Ou no 110 E Galera você que compra essa arma aqui Galera você não pode atirar Mais de 4 segundos direto Tá ligado Como você coloca no automático Não atira por 4 4 segundos a mais Tá ligado 3 segundos 2 segundos Você pode disparar Chega aproximadamente 380 fps Com bolinha de 20 De 12 Quais 400 fps Mas eu aconselho você Usar bolinha de 20 miligramas Galera 20 miligramas é bem Bem responsa Dá uma cadência boa Tá ligado Então é isso aí galera Queria trazer esse videozinho Falando hein Ela dá uma anex Dá uma anex Pentezinho aqui ó Response Encaixei todinho Mas vou deixar assim mesmo Agora eu tenho duas aí ó Vou tá trazendo os videos galera De combates tá X1 Vou trazer um X1 pro canal aí Você que tá vendo esse video E não é inscrito no canal Se inscreve no canal Compartilha pros amigos E a arma Que é bem response Gostei dela E se você gostou do video Deixa o like Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal E até o próximo video Falou Foi E aí E aí Tchau, tchau.